Oi gente, bem-vindos à nossa casa, bem-vindos ao nosso mundo. Esse é o NLF TV, a minha casa, a tua casa. Por isso, sejam muito bem-vindos ao nosso mundo. Hoje a gente vai falar, continuar falando das 10 leis para uma vida feliz. Vamos falar da sexta lei, que é gerenciar seus pensamentos. É muito importante nós termos o controle, nós buscarmos, pelo menos, termos o controle dos nossos pensamentos. Isso, gente, é prática. Isso é dia a dia. Para você conseguir gerenciar os seus pensamentos, não é de um dia para o outro. Você precisa treinar e treinar muito, porque o tempo inteiro nós vivemos assim, nós nos deixamos levar. E agora, sabendo dessa lei, que é uma das leis primordial para você ter uma vida feliz, você começa a gerenciar seus pensamentos. É capacitar o seu eu para ser senhor da sua vida, para ser o líder da sua vida. Isso é muito importante. Vamos falar mais disso, porque pouquíssimas pessoas têm a capacidade de gerenciar seus pensamentos. Beleza, gente? Isso é extremamente importante. O gerenciamento do seu pensamento é um dos pilares para você ter uma vida feliz. A felicidade está totalmente acoplada ao gerenciamento dos seus pensamentos. Nós sabemos que existem certos tipos de pessoas que têm mais dificuldade para gerenciar seus pensamentos. Têm mais dificuldade para vivenciar isso. Por quê? São as pessoas que são mentais. Os mentais. Existe na sociedade, no mundo inteiro, você estar incluso num desses, existem três tipos de pessoas. Os mentais, os emocionais e os instintivos. As pessoas que agem por impulso, que são ação. Já te pergunto, onde você se encontra aí? Você acha que você é mais mental? Aquela pessoa que começa a resolução das coisas direto aqui na cabeça, para depois ir para a ação? Ou você é mais emoção? Você se toca mais com o problema do outro? Você é mais sensível ao outro? Ou você é mais ação? Age por impulso, passa por cima. Muitas e muitas vezes machuca. Já quero ouvir isso de vocês, porque nós estamos falando da sexta lei para uma vida feliz. Um dos pilares, como já falei, fundamentais para viver a felicidade é você controlar seus pensamentos. Se você é da tribo dos mentais, você tem mais dificuldade do que os outros, do que os emocionais, do que os instintivos. Mas você pode até perguntar, mas Valentim, para que eu tenho que gerenciar meus pensamentos? E eu sou muito feliz em te falar isso. Quando nós não gerenciamos os nossos pensamentos, nós podemos estarmos nos deixando vivenciar processo de doença. Nós podemos adoecer, nossos pensamentos podem nos levar a uma doença, a um transtorno, que isso leva a um desequilíbrio de vida, processo de morte. Por isso, um dos grandes momentos que é necessário na vida de qualquer ser humano é buscar-se, retirar-se, ficar só com você mesmo. Isso, eu já falei aqui, tem vídeos aqui no canal, que a gente fala de retiro de silêncio, da importância do silêncio na nossa vida. Até aqui, dentro das leis para uma vida feliz, a gente já falou da importância do silêncio na nossa vida. O processo de criação, quando você vive o silêncio. É necessário, para você gerenciar seus pensamentos, é necessário fazer essa retirada. Fugir das informações. O Augusto Kuhl, ele traz, acredito, três ou quatro livros, onde ele fala da síndrome do pensamento acelerado. Isso é sério. Nós vivemos numa sociedade onde somos bombardeados o tempo inteiro de novas informações. De informações atualizadas o tempo inteiro. É natural que nós temos essa necessidade de ficarmos por dentro de tudo. É natural que a gente queira saber de tudo que está acontecendo. Mas ainda que somos muito, muito, muito orientados a vivermos a vida de fofoca. De saber primeiro, para passar primeiro, para ser os primeiros a contar. A fofoca, ela aguça muito o nosso ser. E a síndrome do pensamento acelerado pode nos trazer isso. Eu quero saber mais, eu quero contar mais, eu quero ser o primeiro, eu quero estar por dentro de tudo. Eu quero dar a primeira informação. Então, cuide-se. Crie momentos de silêncio para você. Para você conter o seu pensamento. Para você se conhecer mais. Para você ser dono de si mesmo. Para você entender mais, para a gente estar mais por dentro. Eu vou trazer aqui um caso clínico. Eu vou estar junto com vocês aqui dividindo. Para mim, gente, foi de grande valia esse caso clínico. Me abriu muito mais a minha visão. Ele fala o seguinte. Certa vez, um paciente de origem árabe, culto e poliglota, me procurou aflito. Era um dos melhores pilotos de aviação comercial do seu país. Quando voava no Oriente Médio, dava assistência a pessoas mutiladas. Mas um dia, começou a ter diarreia e febre. Então, passou a ter a ideia de que tinha AIDS. Quanto mais ele pensava nisso, mais ficava ansioso. Mais registrava essa ansiedade nos solos de sua memória. Mais produzia matrizes doentias em seu inconsciente. E mais gerava milhares de novas ideias sobre a AIDS. Assim, fechou o ciclo da obsessão. Eu tenho AIDS. Esse foi um exemplo que a gente trouxe de um piloto de avião bem sucedido. Uma pessoa que tinha uma carreira brilhante. Começou a criar esse conceito de que não era uma pessoa saudável. Que ele tinha o vírus HIV. E aí, de tanto ele trazer para a sua vida. De tanto ele tornar real que ele tinha o HIV. Que ele era uma pessoa que vivia com HIV. E ele começou a vivenciar os sintomas do HIV. O nosso pensamento pode ser um grande vilão na sua vida. De três formas. Pensamento negativo. Pensamento acelerado. E pensamento por antecipação. O pensamento negativo é aquela pessoa que sempre vê o negativo de todas as formas. É uma pessoa que traz na sua essência a desgraça, digamos assim, a negatividade de tudo. Tudo vai dar errado na visão daquela pessoa. Então, ela tem um pensamento extremamente negativo e repassa isso para a gente. O pensamento acelerado, a gente já até falou, que é aquele pensamento onde você quer sempre fazer, ter, conhecer e atropela todas as situações. Se deixa de vivenciar o momento. Se deixa de vivenciar o presente. Porque você quer sempre mais, 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 mais. Para ser mais, para ter mais, para falar mais. Para ter a novidade do mais na hora, no momento. E o pensamento por antecipação são aquelas pessoas que agem demais aqui antes das coisas acontecerem. Muitas vezes, 99% das vezes, as coisas não acontecem do jeito que pensa. Você sofre por antecipação. Você se priva. Você deixa de. Cuide-se. Veja. Olhe para você. Se você tem alguma dessas três, o seu pensamento pode estar colaborando muito com a sua aniquilação. Cuidado. Eu quero fazer uma pausa nesse nosso bate-papo. E convidar você. Vem fazer parte desse grupo. Se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o nosso sininho. Nós estamos com uma comunidade maravilhosa de 18 mil carros. Você pode vir somar com a gente. Você pode vir fazer parte dessa história junto com a gente. Somos 18 mil vidas. 18 mil seres humanos. Onde a gente pode conversar, compartilhar, criar relações. Falar de vida. Falar de processos. Eu estou aqui esperando por você todos os dias aqui no NLIFE TV. Você também pode estar junto com a gente, seguindo as nossas redes sociais. A gente está sempre interagindo aqui no canal e lá nas nossas redes sociais. É um grande prazer ter você aqui comigo. Gente, com isso a gente fala um pouquinho bem por cima da sexta lei para uma vida feliz. Nós estamos fazendo aqui processo de felicidade. Vivenciar a nossa felicidade. Sermos homens e mulheres felizes. Amantes da vida. Amantes de todos os momentos. Vivenciando cada segundo que nos é permitido vivenciar. Aproveite esses segundos. Aproveite esses momentos. Eles podem ser os últimos da sua vida. Faça o melhor. Cuide de quem você ama. Ame mais. Perdoe aquelas pessoas que de alguma forma te machucaram. Transborde felicidade. Viva a felicidade. Afaste de você as amarguras, os pensamentos negativos, os pensamentos acelerados. Viva o presente. Não antecipe os fatos. Não sofra por antecipação. Viva o momento. Esse é o grande convite que eu te faço através dessa sexta lei para uma vida feliz. No próximo vídeo a gente vai trazer aqui meios de você trabalhar a questão do seu pensamento. Mais um motivo de você ficar aqui comigo. Beleza? Um beijo, um abraço, um aperte de mão. A gente está aqui sempre juntos neste canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.